Bom, então eu quero começar agora falando sobre o atacante Filipinho que está na mira do Vitória, o Juventude e CRB. Valeu demais em alguns portais, como por exemplo o Felipe Silva e o G Sports, muito obrigado, ao Central do Vitória também que trouxe essa informação aqui pra gente, de que o Vitória monitora o atacante Felipe Silva de 20 anos de idade do Remo, que sem dúvidas um dos grandes destaques vindos da categoria de base nesse ano de 2024. Não é à toa que o jogador de apenas 20 anos de idade tem números bacanas, 11 partidas, 2 gols e 1 assistência, podendo jogar tanto como meio ofensivo, quanto também pelo lado direito, como um ponta-direita, que tem apenas 20 anos, canhoto e tem chamado a atenção. Ele que chegou na base do Remo na temporada de 2022, naquela ocasião com 18 anos, pra equipe sub-20, teve 13 jogos, 1 gol, no ano passado 9 partidas, 2 gols pelo Remo, inclusive jogou a Copa São Paulo e no ano passado 1 partida pelo Remo como profissional, que foi a sua estreia, mas agora em 2024, sem dúvidas tendo uma sequência um pouco maior. Não é um jogador que é titular absoluto e tudo mais, segue numa fase titular nos últimos 10 jogos, não é isso. Jogou 45 minutos na estreia contra o Volta Redonda na Série C, jogou então o último jogo contra o Paissalú na Copa Verde, naquele empate em 1x1, e depois na decisão também do Campeonato Estadual, ficou apenas no banco de reservas e não saiu. Mas tem sido um 12º jogador, jogando ali com uma certa frequência com o Gustavo Mourinho também, desde quando ele assumiu. Acho que pode ser uma opção interessante para o Vitória para chegar no meio do ano ou no ano que vem e ser um cumprimento de elenco, um cara que sem dúvidas tem muito potencial. Desses 11 jogos então, marcou 2 gols, sendo um gol no Paraense e outro na Copa Verde até aqui. 45 minutos na Série C, 62 minutos na Copa do Brasil, que ele foi titular, e mais 7 jogos no Paranaense, 359 minutos, que foi onde ele mais jogou até então, e 2 jogos na Copa Verde com 77 minutos no total. É aquela coisa, o Remo também pode ter uma oportunidade de venda de um jogador que tem precisado, tem tempo que não tem uma venda, por exemplo, ah, um atleta sair por 4 milhões, 3 milhões e meio, eu acho que o Filipinho agora não vale isso tudo, mas dependendo dele jogando daqui para o final da Série C, tendo um papel importante, conquistando aí o acesso, por exemplo, com o clube como titular, por que não? Até porque é muito carente esse setor de ponta no mercado brasileiro, pode ser que tenha uma grande venda num futuro não tão distante. O Vitória monitorando o jogador, na minha opinião, não seria um atleta para chegar agora para a Série A e jogar como titular e tudo mais, eu acho que ainda não, mas ficando de olho nele, contratando, por exemplo, para o meio do ano, já tendo um acerto para a próxima temporada, pode ser, sem sombra de dúvidas, uma baita opção, e sem dúvidas para o Remo também é uma peça importante, que pode, igual eu falei, ganhar peso e força no decorrer do ano para ser uma peça como titular. Bom, vou deixar também aqui essa matéria falando sobre a saída do Luan, valeu demais ao Ítalo Rodrigues e ao Globo Esporte, que atualizou essa matéria aqui ontem, nessa última terça-feira, dia 23, diretor do Vitória assume decisão pela saída de Luan e justifica sem perspectiva de jogar. Ele falou o seguinte, tudo o que acontece com o futebol do Vitória é responsabilidade do diretor, eu sou responsável por tudo o que acontece com o futebol do Vitória, e a partir do momento que a gente entende que o Luan não estava tendo uma minutagem mediana para alta, que não tinha perspectiva de jogar de uma forma contínua, a gente achou interessante que ele pudesse ficar livre para seguir o caminho e ter uma sequência, porque é isso que ele precisa, explicou aí então o Ítalo, que jogou apenas seis jogos do Luan pela equipe do Vitória, e não temos mais informações, por exemplo, o que aconteceu, se por exemplo pediu essa sua rescisão de contrato, ou se já tinha um acordo entre as partes que a partir do momento que o Vitória quisesse a celebração, ele poderia ficar livre, infelizmente não temos essa notícia, mas pelo que eu pude observar, não foi algo tão difícil assim, foi um acordo inclusive bem rápido, tipo, ah, eu acho que seria melhor você sair, encontrar um novo clube, e as partes concordaram nisso e acabou que teve essa sequência, acho que vai ser bom para todo mundo, já a contratação do Luan já era algo difícil de se imaginar, até já fiz um vídeo no canal falando sobre só essa questão, inclusive indicando ele para alguns outros clubes, mas sinceramente não sei se ele vai ter esse ânimo para voltar a jogar futebol, até porque mesmo com 30 anos, acho que o melhor mesmo é ele ficar um tempo fora, esperar às vezes voltar num campeonato estadual com um nível tecnicamente mais fraco para ser titular de um time absoluto, e aí dependendo pode se destacar e reencontrar esse ânimo de jogar futebol, que claramente não é hoje uma das suas prioridades, não vem de uma passagem boa pelo Corinthians, nem pelo Santos, nem pelo Grêmio, e agora também pelo Vitória, é igual falei, acho que as chances de seriar dele para esse ano ou para o próximo ano também estão fechadas, a não ser que ele faça uma boa temporada e mostre um pouco de futebol, porque não tem demonstrado basicamente nos últimos 3 anos. E para terminar aqui com vocês, eu quero falar sobre o Deverson, que eu vou deixar primeiramente essa matéria aqui, valeu demais ao central do Vitória, que fez esse post, personagens que nasceram um para o outro, mas ainda não se encontraram, que foi o Deverson e o Vitória. Isso começou já tem um tempo, depois do lateral esquerdo do PK, que jogou junto com o Deverson no Cuiabá, ter postado uma foto treinando com a camisa do Vitória, e o Deverson comentou alguma coisa relacionada a vir jogar no Leão, e até o PK falou, pode vir que tem vaga, e aí o Deverson respondeu, se tiver convite ele iria, e isso em janeiro, fevereiro, quando as transferências estavam abertas, acho que até em dezembro, se eu não estiver enganado agora. E assim, a situação dele hoje no Cuiabá não é tão amigável, inclusive ele ficou fora do último jogo do Cuiabá no Campeonato Brasileiro, o Cuiabá é uma fase bem ruim também, acho difícil não ser rebaixado nesse ano, e até vou deixar aqui algumas matérias, Deverson tem acordo verbal com outro clube, diz presidente do Cuiabá, tem contrato até o final desse ano, de 2024, poderia sair nesse ano, por exemplo, se tivesse uma compensação financeira, e o Santos, inclusive, foi um dos interessados em contratar o jogador nessa reta final da janela, onde, por exemplo, ele poderia ter essa proposta do Santos, e ir para o clube, até o Cuiabá já tinha aceitado. Só que o próprio Deverson falou que não iria, porque já tinha um acordo com outro clube, apalavrado para 2025, porque não pode assinar um pré-contrato, porque ainda falta mais de seis meses para terminar, mas tem um acordo verbal. E aí muita gente tem falado que é o Vasco, que é o clube que ele torce, e também o Grêmio, que já monitorou ele durante um tempo. O Vitória não teve nenhuma especulação nesse sentido, tá, gente? Estou só trazendo aqui para vocês, essa opção, essa possibilidade, e eu acho que seria bem interessante. Ele tem 32 anos de idade, 1,87m de altura, mesmo nesse ano, com altos e baixos do Cuiabá, ele tem números interessantes, 17 jogos, 8 gols e 7 assistências, marcou uma vez também na Copa Sul-Americana. Ano passado, 45 jogos, 17 gols, e em 2022, 16 partidas, 6 gols marcados, teve um desempenho bem melhor do que ele tinha no futebol espanhol, no futebol até no Palmeiras, onde ele não conseguia esses números de 17 gols e tudo mais. Nesse ano, se ele seguisse como titular, certamente bateria essa meta nessa atual temporada. a questão que eu fico é o seguinte, tudo bem que ele tem um acordo verbal, às vezes ele não quer quebrar essa palavra, mas se tiver, por exemplo, no meio do ano, ele não assinou um pré-contrato com ninguém, não chegou, por exemplo, em 7 jogos na Série A pelo Cuiabá, porque ele ficou afastado de alguns jogos, eu acho que compensaria para o Vitória tentar uma compensação financeira para trazer o centroavante. É claro, já tem, por exemplo, algumas peças, o Alejandro, o Luiz Adriano, mas se não se encontrar o centroavante titular daqui para o meio do ano e o David Stanton ainda não assinar com nenhum clube, na minha opinião, ele acaba aparecendo, né, com uma alternativa interessante. É claro, né, muita gente fala que ele, ah, é meio doidinho e tudo mais, só que é claramente um personagem, essa questão pelo menos de disciplina, extra-campo, nunca vi o pessoal falando mal do Davidson, dando trabalho, ou algo nesse sentido, eu acho que é um mérito aí positivo para o jogador, que às vezes pode pensar que ele é um jogador que dá trabalho, mas não é, não é isso que acontece, muito pelo contrário. Enfim, deixa sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você tem a dizer. Eu vou deixar também aqui outras sugestões de conteúdos para vocês, falando aqui sobre esse tópico, que história é essa de que a Fatal poderia estar deixando, né, o Vitória. Vou deixar essa primeira aqui, ó, valeu demais o portal J-Info Brasileirão. MPF é acionado sobre publicidade de site adulto na camisa do Vitória, e advogado requer, né, que o Conar e o Procon analisem o patrocínio, né, que estampa a camisa do Vitória, e porque seria, de acordo aqui com o advogado, o Antônio Rodrigo Machado, no caso, a empresa, que é dona de plataforma de anúncios, né, cita um dos principais patrocínios na camisa do Vitória, clube baiano, que conquistou acesso à primeira divisão, e que, assim, seria a suspensão desse contrato de patrocínio, que ele vai lá e falou o seguinte, ó, a quem se destina o espetáculo de um evento de futebol? Entendo que seja direcionado ao público adulto, jovem, e também às crianças, que, tanto que, ordinariamente, são elas que entram acompanhadas nos jogos dos jogadores no início dos eventos esportivos, minha representação vai no sentido de provocar essa reflexão sobre a legalidade desse tipo de publicidade, que envolve anúncios de, né, e qual a argumentação que existe nessa área. Então, assim, na minha opinião, é algo que não deve acontecer nada, tá, gente? Ah, vai deixar de patrocinar o Vitória. Não. Até porque aqui no Brasil é complicado, né, até você falar, por exemplo, se já chegou nesse nível é porque tem alguém que também está ganhando dinheiro, não é só o Vitória, né, então, assim, não acho que, ah, vai suspender o patrocínio e tudo mais. Pode ser que seja uma medida legalizada para os próximos anos? Pode ser, dependendo sim. Às vezes, por exemplo, não tem uma referência direta, né, ao nome. Até porque você pode ver que a empresa tentou, né, alguns contatos com alguns outros clubes que não aceitaram esse tipo de publicidade, né, então acabou que não foi algo que foi adiante. Faz sentido esse ponto? Faz sim. Só que como já está nesse nível e tudo mais, patrocinando agora o Brasileirão da Série A, nem a CBF ficou com um pé atrás, não vai ser agora, né, com uma nova entrada nesse pedido que vai acontecer. Pelo menos não para esse ano. Até para a CBF não afetar muito igual o Vitória, que seria um impacto muito grande, ou outros clubes que tenham patrocínio da empresa, poderia, por exemplo, daqui, colocar essa medida, então, né, ah, a partir de 2026 não vai ser mais permitido, ou a partir de 2025. Mas, sinceramente, eu acho muito difícil, né, estamos falando aqui do Brasil também, pô, até o Ságio aposta que há uns 5, 6 anos atrás era imaginável, hoje estampa a camisa de todos os times, eu nem acho que isso seja um problema, né, todo mundo é responsável ali do que está fazendo, do que... que o Ságio aposta e com duas mudanças de muita ação de um suízo que fica removendo ali Obrigado.